Pois é galera do YouTube Estamos aqui mais uma vez Os olhos estão selando aqui o ouro fino Hoje nós vamos pegar um rastro de um boi ali Porque aqueles boi fugitivos só achou um O outro está na captura ainda E nós vamos dar umas voltas ali dentro do mato Para nós ver se encontra vestígio dele Vamos ver se acha o bicho É a base que eu estou fazendo Se achar Dá um jeito, dá uma carreira não? Vai encorado, vai vai Vai, todo mundo encorado Eu também vou encorado? Vai Coisa boa, inaugurar os coros hoje Pois é galera, fica com nós aí Pegando uns animais aqui Dá falta pegar um aqui para mim ir montado Eu vou filmando, hoje montado Fica com nós, aguarda nós Olha galera, começaram a entrar nos coros aqui Os olhos já estão entrando nos coros O Igor também já está entrando nos coros Vamos lá, para nós ver se não achar ele lá Dá o pontapé dele, não é não Igor? Tá Quer dizer, você dá o pontapé e eu só vou olhar Eu vou filmar, hoje eu vou montado, vou encorado também Nesse tanto eu vou entrar em coro Misericórdia, quem é que aguenta aí outro vaquero? Quem é que aguenta não? Vai demorar, viu? Vai demorar, né? Mas vai levando uma coisinha para nós assados no mato, se demorar? Não Tem que ver A fome, talvez aperte o negro lá no mato Não estou avisando Já tomaram café forte Já, tomaram café já Mas eu não aguento muito a fome não Mas nós vai levando uma coisinha aí, gente Se lá no mato a coisa apertar, não faz um foguinho, não? Vamos ver, né? É um certo E bota pelo menos uma lagart Tem uma lagartixona lá daquela de lajeira, do grande O que é um lagartixão? Lagartixão Quem se acha? Ah, vendo assim até parece um vaqueiro, olha só Só parece, né? Aí você está certo A cavalaria já está ali pronta, ó Você está certo, só parece Fica com nós nesse vídeo Daqui a pouquinho Eu vou vestir meus coros também Segura aí, segura o samba aí Segura a coisa aí que vem mais coisa Já está filmando? Já Está em ordem Não, você vai lá em pé? Pode não Não Tá? Tá, rocha lá Tem que filmar eu também, porque eu também sou vaqueiro É Como é que é vaqueiro que eu estou fazendo o negócio errado O perneiro aí está no jeito aí, viu? É assim, né? Bota dentro daquela coisa lá É, por dentro e depois por cá erra Tá em ordem Vou fazer um cinegrafo e tá bom É, medalha Se hoje tu nunca viu a roxa Hoje tu vai ver Tu vai ver O que é O que é a boca de campo hoje O sertanejo se acorda antes de amanhecer o dia Começa soltando aboio com arroz branda e macia Todo gado sai berrando em destino a vacaria O aboio do vaqueiro é um grito muito estrindente Que anima o nosso fazendeiro com seus bonitos referentes E é uns guerreiros blindados que mata e morre e não sente Pronto Fica com nós aí, aguarda nós nesse vídeo Que agora já vai ter novidade daqui a pouquinho Já tem meio de março Tchou, tchou, tchou balanço Mas é galera, estamos por cá, ó Hoje todo mundo encoradinho Estou aqui montado de medalha O Daninho está ali, o outro fundo Ele está ali no carro preto Que não seria não Já tem o cavalo ainda Ainda vamos ali no racho Hoje a gente não se vê Ele quer tirar o outro O outro O outro encontrou ainda Eu não pego nada, viu meu bolso Eu estou filmando Porque o Todd não vai decorar Não vai poder ver como está lá Mas eu vou filmar Mas se atravessar muito perto Eu dou um chuto Dou Porque eu não sou muito covarde Eu não sou muito covarde, não é assim É Dou Vou tocar Dou Estou ok Vamos ver Chama, chama Fica com nós Já tem meio de mato Pois é, moçada Vamos nós por aqui, viu Vamos nós por aqui Vamos passar lá na caatinguinha Que tem ali em cima Caatinguinha não A caatingona E O trajeto dele é pra lá Já os vaqueiros aqui Já andou vendo ele Correndo pra lá Mas ninguém acha esse boi Achou um e não acha outro E não pode perder, né Zói Não Tá caro Não, mas com fé em Deus Eu tenho esperança de achar Vamos ver, vamos ver Vamos pra cima Não roda hoje Nem que não roda o dia todo Mas vamos ver se nós acha ele Só não acha se não achar É verdade É verdade Já saiu de casa Já tem um tempo já E É longe Vai ter que moer ela, né Vamos ficar com nós, galera Vamos ver o que é que nós Nós acha por lá Chama, chama Galera Tamo aqui Furando aqui Já tamo quase perto da Caatinga Chegando perto da Caatinguinha aqui Pra nós dar uma entrada lá Pra nós dar uma virada lá Pra nós ver o que é que dá A cachorrada tá aqui Olha, o cachorrada tá caçando é pré-arro Pô, é doido Puxado é grande demais Eu achei que eu achei que não era essa Caatinga do final da fazenda não Se tivesse aqui Se tivesse aqui dava carreira Se tivesse aqui dava carreira boa Deixa eu pegar Olha aqui A montada de medalha Olha galera Água de tanque original aí Coisa boa Não achar caneca Não achar caneca Mas bebe chapéu de couro Tem aqui Ah, isso aí não tem tudo aqui Aí ó Não tem Tá vendo a precisão aí Como é? Eu tenho um copo aqui Eu carrego esse copo Já Pra isso mesmo, sabe? Eu descer aqui Pra nós filmar aqui Bebendo uma aguinha aqui Fica com nós Vou tomar um pouco Que eu tô Com o feio também E vai Achei Caiu ou foi? Não Pois é Mas é, caiu rapaz Quando ia dar caindo Caiu É assim mesmo Quanto mais vai Cada ano vai passando O cara vai fracando É Né, Wesley? É Agora eu fico invocado Que eu tenho 55 anos E não caio É difícil Se eu cair Não Naquele dia Que tu erra banho e shampoo E naquele dia Que tu erra banho e shampoo Ah, mas ali A velocidade era triste A velocidade A velocidade A velocidade Olha aí, gente Ó Olha o acerventinho De um copo Tá vendo aí, galera? Se chegar numa festa Também pode beber A cachaça A mesma coisa É É A cerveja É verdade Me dê, papai Pega um Você adquire mais outro copo aí? Depois que não Olha aí A vida do campo É essa aí, né, Wesley? Verdade Verdadeira Ó, galera Catinga lá pra cima Dá uma copada aí Vou, você vai querer? Vou Vai fazer um rolo Deixe de ir bom agora aí, viu? Não sei se você tem que dar Não Vou, você quer, né? Dá outra copa dura aí Olá Aí, ó E Tá bom Você também não tá com esse setor Eu tava com o setor Eu tô muito longe Não vem mais longe, né? Eu tô lá de casa Pra 17 anos daqui Vamos Valeu, obrigado Muito obrigado Olha aí, galera A vida boa é essa aqui, ó A aguinha original Do barreiro Esse copo Ele é aqui É aqui pro rírio, sabe? Hum Segura aqui, ó Esse aí é um garoto Então, assim, gente O lugar desse copo é aqui Esse é bom pra gente Dá tudo a Gustavo E ele manda fazer outro couro pra ele também Seja pequeno, né? O couro, pô Com o tempo, ele aperta por ele mesmo, né? É E aí, tu chapéu, tu Quanto mais vai passar Tempo por passo Ele vai se encolhendo Encolhendo, né? Então, gente É assim Não vou botar em boi Não vou botar em boi Vou ficar com o de bom Mas a vontade, né? E a vida mais gostosa É a vida de campear, né? É Vamos agora Se tiver a pena da vida Não bota o carro alingado Vamos agora se preparar, né? Olha aí Essa sacola Eu tô vendo tu com essa sacola na mão E não tô entendendo Não, aí é lá Deixa eu cair Correr essas coisas, né? Tendo a sacola aí? É, correr Correr essas coisas aí Ah, tá certo Algumas cordas, não sabe? Pra se pegar E quiser piar também Sei como é Pronto Vamos Já bebemos água Que a sede tava puxada É Quase hora de feijão E nós nessa distância de casa Eu também não trabalhou Ah, vim maria É pra morrer hoje Fica com nós, galera Que tem Vamos indo ali pra dentro do mato Pra nós dar uma Uma busca lá, viu? Chama Chama, chama Olá Galera Chegando aqui na beira do mato A gente falou pra vocês A gente parou lá atrás Lá na represa Viemos aqui Pra poder a gente Fazer um campo aqui Nesse mato agora Porque é o único lugar Que tem pra nós procurar esse boi Vocês viram que já tem vídeo aí procurando A gente procurou na roça do vizinho Pegou um Não naquele dia Mas depois o Zóinho achou um Dentro do mato Pegou E o outro sumiu Até hoje Não tem paradeiro dele Os meninos andaram vendo ele Aqui ainda no pasto Mas dentro do mato aqui Ninguém nunca entrou Porque o mato aqui é fechado Entendeu? Hoje nós vamos dar uma volta Aqui dentro do mato Pra nós ver o que é que encontra Se encontrar Hoje ele se atrapalha Porque os homens já estão preparados Viu? É verdade Vamos ver Aperta um pouco Olha o mato aí Vamos dar uma entrada nele aqui Estamos entrando no mato aqui galera Fica com nós Fica com nós Até agora eu estou encorado Já vou me dar uma baixada aqui E agora já mudou um pouco o clima Viu Zói? Que agora o negócio nos coros aqui É muito melhor de bom Viu Zói? Vocês vão olhando gente A gente vê o rastro Viu? Quem vai de vocês Vai lá esse estilo do rastro Foi? E A gente vai Foi Vamos ver que a coisa E galera A gatingueira agora começou pegando Viu? Devagarzinho Olha galera Agora aqui o que eu estou encorado Aqui agora pode rir Pode rir madeira Como diz a história Como é? Vamos ver Você vai ver que o rastro É Cato grita Eee 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 O Zé Duvalo O Zé Duvalo botou certo Aperta o Zé Duvalo É não? É danado O cachorro está latindo ali, mas acho que é com pré É, não é boi não Não é boi não Mas não é boi não É não, pô Era não, rapaz Está danado, hein Pois é galera, fica com nós aí Nós estamos dando a volta aqui Qualquer novidade que tiver aqui Eu já pego a câmera para filmar Para mostrar para vocês Viu? Fica com nós aí Chama, chama, chama Galera Já estamos rodando aqui Já tem uns 30, 40 minutos rodando dentro do mato Viu? Uns 30, 40 minutos que a gente está rodando aqui dentro do mato A gente filmou lá a entrada para vocês E eu vou te contar uma coisa aqui O negócio é difícil Boi, nem sinal Nós já desceu do cavalo Já deu umas voltas no rastro Não achou Entendeu? E nós estamos aqui na captura dele É só achar se atrapalha É, Zolinho Tudo deu uma conferida no pasto limpo esses dois dias não? Não serviu não, velho E o outro que nasceu atrás voltou para o pasto É Nós estamos aqui na divisa já aqui ó Divisa de cerca já com o outro pessoal Nós já atravessou a caatinga todinha Essa caatinga deve dar umas Duzentas e trinta Duzentas tarefas Dá mais? Dá mais, velho? Quatrocentas tarefas Uma base que eu estou fazendo né Que eu nunca andei nela também Eu só passo por fora Caatinga grande E a gente tá Já deu uma furada boa aqui Claro que a gente não atravessou ela toda ainda Que é grande demais Mas a gente já deu uma pegada pelo canto dela Não foi, Zolinho? Se tiver aqui dentro de cá, tem sinzal aí, tá? É Estou lá fazendo esse sinzal aí, ó Olha o sinzal aí, ó galera Pega, agora O meio da grana, viu? É, vai fazer isso, viu? Vai muito Fica aí que vaqueiro grande Vaqueiro grande não tá baixando seguro, não Eu não olho pra trás, porra Na hora dos pau pra ver o baixado É? Não, 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 não 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 Então nós deixa os animais aí Dar uma andada de pé, né? Olha galera, a catinga aqui é meia puxada Não é uma catinga Olha o lecrim de vaqueiro arrumado A descida aqui é brava A descida aqui é brava Será que é, não? Acho que é preada, não? Não bistei qualquer Uma raposa, um negócio desse Quando deslato com gado eu conheço Quando deslato com gado eu conheço Sim O latido é diferente É, a zoada é maior Aí foi bicho corrom, bicho carrilho Corta vento e ar de vento, viu? É Corta vento, vem! Ar de vento Vamos ali ver o maquinário Porque a gente sabe que a gente tem aqui, né? A gente não volta Não dá pra cá Foi mais difícil de atar, viu? É difícil Igual esse aí eu nunca vi não, viu? Já foi tanta pega de gado Tanto boi Que nem chitado Que nem outros e outros Já achou Lembrado que o riacho é aquele bobo, viu? Aqui ó galera A tecida aqui como é, ó Aqui não é fácil não, vai O maquinário não gosta desse carro Não encosta a cabeça no pau É verdade, né? Aí desce assim, ó O puxo da roda travado Rapaz, o cavalo é show, hein? Sabido Quando nós vamos amarrar aqui Marroteu lá É galera, vamos amarrar aqui pra nós descer de pé aqui Ver se nós vê o racho do bicho, viu? Fica com nós Vê Ah que você não andou aqui nós vê, né? Vê